O eterno capitão dos Palancas Negras, através da sua conta oficial no Facebook, vale aqui o conjunto de palavras que serão proferidas na primeira pessoa. Por isso mesmo, de forma exclusiva, fala para a TV Zimbo, depois de ver resolvido o problema que o impedia de estar ligado ao futebol, de forma muito mais efetiva e também profissional. A qual, bem-vindo, sei que está cansado, obrigado pela disponibilidade. Vamos começar com um suspiro, finalmente. Bem, Antônio Corrêa, saudações ao telespectador da TV Zimbo. Sim, finalmente livre, finalmente conseguimos, não diria conseguir, mas sim conseguimos porque havia uma onda muito grande, parte de algumas pessoas que queriam que a situação se resolvesse e felizmente se conseguiu, conseguiu-se. e estou super feliz. Qual terá sido o segredo? Porque a grande questão é, como é que se convenceu, portanto, a direção do Clube do Catar? Bem, eu acho que o segredo foi tocar nos corações dos meus ex-colegas, que hoje são dirigentes do clube, que são pessoas próximas ao presidente. Foi mostrar a eles que eu também, no meu país, poderia estar a exercer um cargo, estaria a dar o meu contributo no nosso futebol. E não estou por conta desse castigo, deles exemplos práticos, que eles também estão no clube, e que o castigo não havia razão de ser, porque chorámos juntos nas alegrias, nas tristezas, e eles sabiam muito bem que o futebol, a vida segue, e principalmente para pessoas que têm o futebol no sangue, que ainda estão ligadas ao futebol oficialmente. Então, aos poucos, isso não foi só... Não foi em três dias, como se calhar muita gente pensa, o Akua foi para o Catar e logo se resolveu não. Foram aí dois anos a trabalhar no silêncio, sem fazer barulho, a falar com as pessoas certas, e depois quis Deus que fosse nesta fase para o Catar, a convite da televisão do Catar, Alcácea, e foi juntar o útil ao agradável, porque um dia antes tinha recebido um telefonema por parte do Acre, a dizer que eu tinha que assinar um documento, que iam me mandar o documento via e-mail, e eu tinha que assinar e mandar de volta. Mas, no dia seguinte, recebo um telefonema por parte da televisão do Alcácea, me convidaram a ir para o Catar, bem, eu estava a ver que aquilo estava mais facilitado do que a jogada de Zecalanga, né? Então, foi realmente a cereja no topo, ou do sorvete, ou do bolo, para quem preferir, né? Foi chegar lá e apenas, pronto, seguir os trâmites e chegar, pronto, assinamos os documentos e acredito que só tive a certeza que estava terminado depois de ver o e-mail da Comissão Disciplinar da FIFA, onde dizia que estava livre, né? A pergunta que vale um milhão de coisas, daqui para frente, equipa técnica, dirigismo, projetos que sairão de papel agora para serem implementados? Bem, daqui para frente, bem, é prematuro agora falar o que é que vai ser, né? O que é que vai ser já o amanhã, porque quando está amarrado, a primeira preocupação é desamarrar, né? E depois, se calhar, pensar. Então, a minha luta foi tirar essa corrente que eu tinha para poder caminhar. Felizmente, consegui tirar as correntes que eu tinha. Agora, ainda estou em fase de comemorações, o meu telefone não para, há mensagens que ainda nem respondi. Se calhar, depois, daqui a uma semana, já estarei em condições de dizer exatamente o que é que eu queria. Mas é bem verdade que eu sempre disse que não queria ser treinador de futebol, eu acho que não tenho estofo para ser treinador de futebol, mas há outras áreas em que eu posso, sim, dar o meu contributo. Não se descarta a FAF? Bem, não descarto a FAF. Eu sempre disse que gostaria de ser presidente da Federação Angoliana de Futebol, e não vou fugir disso agora. São desafios, a vida é feita desafios, mas é tudo com o tempo, né? Tudo com o tempo. É muito bem pensado, é claro que daqui a mais um ano e meio irão acontecer as eleições. Acredito que se a pessoa que se candidatar estiver a fazer um bom trabalho, não iria se justificar que eu também me candidate, porque eu só farei se as coisas estiverem mal, mas também é preciso procurar criar condições para que tenha uma equipa boa, trabalho, os patrocinadores. E se for para ser mais um e não trazer nada em abono do nosso futebol, mais vale ficar com os amigos do Aquá, presidente dos amigos do Aquá, é onde não é chatice. Para terminar mesmo, que lição é que fica depois dessa história? Bem, eu acho que eu que me conheço desde criança, sabe que sempre fui persistente. Eu aprendi muito nesse tempo, 13 anos, aprendi muito. Aprendi que depois de um dia ao outro, e é que acreditar, nem sempre o sol brilha, mas não podemos deixar de acreditar, porque hoje o sol não brilhou. É claro que ganhei amigos, por outra também ganhei inimigos, sem saber porquê, porque criou-se uma onda de pessoas que tentavam distorcer a história, porque as próprias pessoas envolvidas sabem exatamente a verdade. Mas pronto, como eu disse, ficou lá para trás, agora é olhar para frente, porque quem para no tempo acaba por perder muito. E eu não parei no tempo, continuei a correr atrás. Lições, lições é que nunca devemos desistir, nunca devemos desistir, acreditar sempre. Hoje, finalmente, vou poder andar de cabeça erguida. E é isso, é isso. Obrigado. Aguardo, bom descanso, sucesso. Fica...